Eu vi chuveiro, eu vi relâmpia, mas mesmo assim o céu estava azul. Sambore, pemba, folha de jurema, Oxóssi, reina de norte a sul. Eu vi chuveiro, eu vi relâmpia, mas mesmo assim o céu estava azul. Sambore, pemba, folha de jurema, Oxóssi, reina de norte a sul. Sou brasileira, faceira, mexiça, mulata, não tem ouro nem prata, o samba que sangra do meu coração. Tua menina de cor, pedaço de bom carinho, entrei no teu passo, malandra, não sou como a tal Conceição. Chega de tanto exaltar essa tal de saudade, meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba, canção ao primeiro apito do ano 3000. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba, canção ao primeiro apito do ano 3000. Eu vi chuveiro, eu vi relâmpia, mas mesmo assim o céu estava azul. Sambore, pemba, folha de jurema, Oxóssi, reina de norte a sul. Sou brasileira, parceira, mexiça, mulata, não tem ouro nem prata, o samba que sangra do meu coração. Tua menina de cor, pedaço de bom carinho, entrei no teu passo, malandra, não sou como a tal Conceição. Chega de tanto exaltar essa tal de saudade, meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba, canção ao primeiro apito do ano 3000. Vi chuveiro, eu vi relâmpia, mas mesmo assim o céu estava azul. Sambore, pemba, folha de jurema, Oxóssi, reina de norte a sul. Eu vi chuveiro, eu vi chuveiro, eu vi relâmpia, mas mesmo assim o céu estava azul. Sambore, pemba, folha de jurema, Oxóssi, reina de norte a sul. Sambore, pemba, folha de jurema.